E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videozão aqui no nosso canal, tamo aqui de volta trazendo para vocês mais um videozão e no vídeo de hoje temos aqui novidades a respeito do Truckers of Europe 3, porque saiu novidades para a gente aí com relação ao mapa, a gente tem algumas novas imagens aqui do mapa que o Ismael publicou para a gente, ele já havia prometido alguns dias atrás, inclusive eu fiz um vídeo, mas ele publicou aqui hoje algumas imagens para a gente bem top, que inclusive tem bastante imagem aqui para a gente ver, então não vou ficar conversando muito aqui, senão o vídeo vai terminar ficando muito longo, já vamos aqui direto para essas imagens, tá? Já temos aqui de início, esse conjunto de 4 imagens aqui já de início, mas tem diversas outras também, tá? Mas o que me chamou mais atenção foi essa daqui, porque essa daqui tem algo que todo mundo gosta, que é a estrada de chão, mano. E aqui no cantinho a gente já vê, ó, que tem uma estradinha de chão aqui, a gente não sabe se vai ser uma estrada realmente ou é somente mais uma daqueles inícios de rota que não leva a lugar nenhum, tá? Mas o Ismael prometeu para a gente lá na outra mensagem que ele disponibilizou que ele colocaria muito mais estradas de chão e estradas perigosas dentro do jogo aí para a gente também, tá? Então isso leva a crer que essa estrada aqui provavelmente vai levar para algum lugar, até porque ela está bem feitinha, né? Tem uma pontezinha aqui, passa um rio aqui por debaixo, tá? E outra coisa interessante também é que a gente tem uma ponte lá na frente, eu não sei se vai ser uma ponte somente para passar trem, igual a gente tem aí em alguns outros viadutos que a gente passa dentro do jogo, já tem esse tipo de ponte aqui, tá? Mas eu não tenho certeza se vai ser somente para passar trem ou a gente vai ter acesso a ela, até porque tem uma estrada aqui no canto, ó, que leva justamente em direção a essa ponte, mas muito provavelmente seja somente para trens aí, tá? A gente só vai conseguir saber aí nas próximas imagens que eles disponibilizarem aí para a gente. Outra coisa interessante nessa imagem aqui de cima também é que a gente vê que ele está utilizando aqui diversas texturas diferentes, não somente as texturas que a gente já tinha dentro do jogo, como, por exemplo, no asfalto ali tem diversas cores, tá vendo? Aqui tem um asfalto mais escuro aqui na pontinha aqui, ó, lá já tem um asfalto mais claro, e aqui a gente tem um asfalto todo rachado, bem diferenciado aqui, então eles estão fazendo as misturas aí para adicionar bastante detalhe ao jogo. Lá na frente a gente tem também as montanhas, que lembra muito lá o mapa dos Alpes, tem uma torrezinha ali, um viaduto ali que a gente vai poder estar passando também. Diversos viadutos eles estão adicionando, a galera pediu bastante por isso, tá? Então eles estão trabalhando nesses detalhes também. Outra coisa que a gente tem aqui é uma estrada aqui em construção, que a gente vê ali que tem uns canos passando, muito provavelmente canos de energia, ou de alguma outra coisa que a gente não sabe, mas é uma estrada que a gente vê que está em construção. Quem sabe mais pra frente eles adicionem aqueles trabalhadores aqui na beira da estrada, né? Igual eles fizeram lá no mapa de, se não me engano foi de Quarry? Da pedreira, né? Alguma coisa do tipo, da construtora na real, né? Que eles colocaram lá aqueles funcionários trabalhando, que eu achei bem legal, quem sabe mais pra frente eles coloquem aqui nesse mapa também, né? Nunca se sabe aí dos planos deles, né? Outra coisa bem interessante também aqui, ó, provavelmente esse ponto aqui vai ser aqui um local de parada pra gente, não sabemos, mas tem uma entrada ali já separada, normalmente essas entradas aqui, ou é ponto pra gente dormir, é alguma coisa do tipo, né? Mas vamos torcer pra ser um ponto pra gente dormir, até porque esse local aqui parece ser bem longe dos postos de combustível, então vai ser extremamente necessário a gente ter um local pra gente poder parar, pra poder descansar também, né? Outras imagens aqui que eles disponibilizaram foram essas outras quatro aqui, que inclusive essa daqui é uma das mais legais também, por quê? Essa daqui ela também vai forçar o caminhão aqui nessas subidas, ó. Lembrando que todas essas imagens aqui desse mapa, esse mapa realmente ele existe na vida real, eles estão replicando aqui e adicionando dentro do jogo, tá? Esse mapa ali também tem aí no Eurotruck Simulator já adicionado, depois se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo aí mostrando, comparando as imagens aqui do mapa, com imagens da vida real também, pra vocês verem que tá bem igual, bem parecido mesmo, tá? Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça aqui o comparativo, achei bem legal. Lembrando que essas curvas aqui tá bem apertadas, tá? Se não testaram aqui pra ver se o caminhão passa, muito provavelmente a gente vai perder muita carga aqui nessas curvas, por conta de não passar, né? O caminhão não conseguir fazer a curva. Muito provavelmente aquelas cargas também gigante não vai conseguir passar aqui, vai passar apenas aquelas cargas mais padrão, tá? Então, aquele vagão de trem, ou talvez a hélice da hidrelétrica lá, da hidrelétrica não, né? Cara, eu esqueci o nome daquele negócio lá, mas vocês entenderam, aquela pá lá do bagulho que gira pra gerar energia com o vento. Esqueci o nome agora, mas muito provavelmente ela não vai passar aqui não, tá? Se vocês pegarem aqui tentando passar aqui, certeza absoluta que não vai passar. Só se vocês deram umas gambiarra aqui pra tentar passar, mano. Mas muito provavelmente acredito que não passa, não. Ali a gente vê novamente o viaduto que foi mostrado lá na outra imagem também. A textura aqui a gente já vê que é outra, já não é mais asfalto, é como se fosse aquelas pedrinhas de paralepípero, né? Bem legal, tem uma casinha ali no meio da montanha, essa casinha realmente ela existe, tá? Nos outros mapas também do Eurotruck, na vida real também ela tem ali no mesmo local. E lembrando que essa subida aqui ela vai ser bem longa, então prepara o combustível aí. Com certeza essas subidas aqui vai gastar um combustível danado. Vamos pra próxima imagem aqui, ó, que também tá bem legal. A gente vê que tem outra construção aqui na beira da estrada. Eu acredito que mais pra frente eles vão colocar ali aqueles funcionários ali trabalhando com animação e tudo mais. Acredito que por agora não, porque tá muito no início, tem muitas outras coisas pra fazer. Mas quem sabe, né? Não vamos também forçar a barra, já tá vindo bastante coisa aí pra dentro do jogo, já tá bem legal. O mapa tá muito bonito, eu curti muito, apesar de ele não ser um mapa cheio de coisas, cheio de construções e tal. Mas o mapa tem uma paisagem bem legal, bem bonito, eu achei muito top. O que é que vocês acharam? Comenta aí embaixo. A gente tem aqui também essa outra imagem, que eu acredito que é a mesma imagem que a gente acabou de ver aqui, porém um ângulo diferente, se vocês prestarem atenção. Um tratorzinho branco, outro tratorzinho pequeno ali vermelho, que é meio que um rolo compressor, né? Uma coisa do tipo. A gente vê eles dois ali novamente, então é só um ângulo diferente, tá? E aparentemente a gente vai ter bastante subida íngreme. Se vocês prestarem atenção, ó, aqui é uma subida novamente, bem legal. Eu gosto disso porque a gente força mais ali o motor do caminhão, né? Às vezes a gente coloca um motor extremamente potente no caminhão, mas não tem nem subidas íngremes dentro do jogo. Achei bem interessante. Olha os detalhezinhos ali, ó. Os asfaltozinhos furados ali, ó, já emendados e tal. Bem legal os detalhes que eles estão colocando, mano. Tem que agradecer aí o Ismael pela dedicação em criar um mapa realmente bom pra gente. A gente vê uma cachoeirinha aqui, ó, tal, uma descidinha da água. Bem interessante, os caras realmente se dedicam, né? A gente vê que as atualizações demoram, mas tá vindo atualizações realmente bem completa, bem complexa também. Mapa bem elaborado. E aqui a gente tem um outro túnel que também existe na vida real. A gente tem ele também no Eurotruck, tá? Até porque o Eurotruck e o Trocras of Europe 3, eles fazem um mapa também da Europa. Ambos os dois, então vai ter sempre essa comparação aqui, beleza? Não é que eu tô comparando um jogo com outro não, é que os dois têm o mesmo mapa. Então é bem legal citar isso. Tem uma casinha também ali na frente. Muito provavelmente essa rota aqui faz parte daquela outra que a gente mostrou agora. Aquela que é meio um zig-zag, né? Bem interessante curtir também. Aqui a gente vê que não tem mais tanta coisa, mas a paisagem de todas elas é bem bonita. Ali tá passando o riozinho novamente. E eu tô achando bem legal o mapa, rapaziada. Eu já tô ansioso pra esse mapa chegar logo, hein? Esse túnel aqui, mano, é um dos túneils que vai ser mais escuros do jogo, aparentemente, tá? Outro túnel que a gente tem não é tão escuro assim. Eu acredito que esse daqui seja um túnel um pouco mais longo. Eu já vi imagem desse túnel aqui na vida real. Ele não é tão escuro assim. Depois eu vou trazer esse vídeo de comparativo aqui da vida real com essas imagens que eles disponibilizaram aqui pra gente. Pra que vocês possam ver também, que eu achei bem interessante. Mas a iluminação dentro do túnel tá bem legal. Tá parecendo realmente realzão, tá? Tamo aqui na outra imagem também. Essa daqui é a última imagem, rapaziada. Eles só publicaram até aqui. A gente vê que tem alguns locais históricos aqui, tá? Com algumas estátuas e tal. Muito provavelmente locais famosos aí da Europa. Eu achei bem bacana. A gente vê que tem aqui, ó... Acho que é uma águia. Ali em cima tem mais duas águias e tal. A gente tem ali no meio meio que uma capela. Não sei se é exatamente assim que se fala. Não conheço muito esses negócios. Mas parece ser uma capela aquilo ali no meio, né? Esse negócio aqui, ó. E tem mais duas estátuas ali na frente também. Ali embaixo a gente tem outro viaduto ali na frente, ó. A gente vê que tem aparentemente aquele mesmo trator branco e o vermelho ali na frente, ó. Então provavelmente é a mesma rota, tá? Só vê se tá de um ângulo diferente. E aqui é aquela casinha que a gente viu naquela outra imagem também. Então, como eu falei pra vocês, essas foram todas as imagens, rapaziada. Não foi muita imagem, mas foi o suficiente pra gente conhecer aqui um pouco do mapa. Eu achei bem legal, achei bem preenchido. Bem trabalhado também. O Ismael tá de parabéns. Sempre dedicado aí pra poder fazer o mapa da melhor maneira possível pra gente. Vamos agradecer demais aí a ele. E vamos torcer pra que eles tragam aí bastante estrada de chão, né? Que é o que a gente realmente gosta aí dentro do jogo. Comenta aqui embaixo o que é que você achou dessas imagens aqui desse mapa. Se tá ansioso ou não. Se você curtiu, se você achou que faltou alguma coisa, também comenta aqui embaixo pra gente ter uma noção, mais ou menos. Eu curti bastante. Eu só espero que eles tragam bastante estrada de chão. Só isso e mais nada. Pra mim isso já tá bom demais. Lembrando, talvez mais tarde eu solte um outro vídeo mostrando aqui os trailers próprios também que já estão concluídos, tá? Então fica de olho aqui no canal e ativa o sininho de notificações aí. Que logo logo eu solto aí esse vídeo mostrando todos os trailers próprios que já estão concluídos dentro do jogo. Beleza? Mas é isso rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho de hoje. Se você gostou não esquece de deixar aquele like pra dar aquela fortalecida. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo. Valeu e... E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri